Essa última seleção de música deveria ser proibido de tocar em lugares que não tem pinga Quem escutar sem a cachaça na mão não tá valendo É mais ou menos desse jeito, eu sei que vocês cantam comigo assim Se bora! E pegue tudo aquilo que é seu E vá pra bem longe de mim Eu vou te tirar do meu peito, não tem outro jeito, vai embora Só deixe uma fotografia no bolso do meu paletó Ficar sem você, te querer e querer, por querer eu prefiro só E não me fale de amor na saída, nem me olhe como quem vai chorar E não me dê aquele beijo gostoso, que é bem bigoso, eu te pedi pra ficar Não quero que aconteça outra vez, tudo aquilo que aconteceu Quantas vezes te mandem embora, mas chegando a hora Quem chorou? Quero ouvir o Maringá cantando comigo assim Bora bem, ó, vem! Não te quero mais Não vou chorar na hora da partida Eu vou tirar você da minha vida De hoje em diante eu não te quero mais Não te quero mais O seu amor pra mim foi muito pouco Te amo tanto e nem que eu fique louco De hoje em diante eu não te quero mais Eu sempre acreditei no amor Agora deu boa Agora eu resolvi mudar E escute a minha história, minha A vida gosta de enganar Eu sempre fui um bom cowboy Até que encontrei alguém Com ela eu fui feliz, eu sei Não sei se foi real, porém Deixei de ser cowboy por ela Parei de viajar por ela Larquei minha paixão por ela Deixei de ser feliz por ela Assim eu me enganei por ela Por isso eu resolvi voltar São os segredos da paixão Por eu não ser mais peão Ela resolveu me abandonar São os segredos da paixão Por eu não ser mais peão Ela resolveu me abandonar Obrigado, Lima